E aí Don't play see this. 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 Esse ano Você é oficina Sua festa, seu irmão Você é do parelhão De pacote Cicero Lima C.S. Produções Chocini, Soneira, Nacrati Uh, uh Será da quina Dá pro bar Do bar, para o motel Na boiada, eu sou carrasco Da cama, eu sou cruel Luiz de rético E o bolche de dinheiro Galera, fica toda Na batalha, tudo aqui Esse é meu balançado, meu vivo Eu sou o Senna Pé Que eu tô aqui, já não faz barriga Tem avião do forró E vai ter meu balançado Eu já mandei lá Na minha rua Rancou lá, meu paredão E para o meu sabaluma E me lanazou Fiquei a minha rua Estalei de clave Coloquei o meu sabaluma Em cima do ré E já mandei comprar bebida Convidei a mulherada Chegou fim de semana Eu vou sair na vaquejada É, na vaquejada Para o bar, não vá para o motel Na boiada, eu sou carrasco Da cama, eu sou cruel Luiz de rético E o bolche de dinheiro Galera, fica toda Na balada, tudo aqui Já mandei o bar Não vá para o motel Na boiada, eu sou carrasco Da cama, eu sou cruel Luiz de rético E o bolche de dinheiro Galera, fica toda Na balada, tudo aqui A rarra do motel Perceiro O bar, não vá para o motel O bar, não vá para o motel Agora, o produto O negócio é a vez A gente está forrós A gente está forrós A gente está forrós A gente está forrós É, na vaquejada Pro bar, não vá para o motel Na boiada, eu sou carrasco Da cama, eu sou cruel Luiz de rético E o bolche de dinheiro Galera, fica toda Na balada, tudo aqui É, na vaquejada Eu sou carrasco Da cama, eu sou cruel Luiz de rético E o bolche de dinheiro Galera, fica toda Na balada, tudo aqui Maldito, sorrindo A gente está carregado O rei da fã de azul O chão da chão Mas se faz a lucha Assim é o casa E confusão Da forrós Viva o bobo Essa não vai lançar Tá ao vivo Ei, ei Olha só o que é forrós O ponto Tudo que lança É ao vivo Ançoada a sua pareda Junto, sério, cita, cita Oi, tá gostando aí Oi, na minha garagem Tem cinco carros Pra sair por aí Na segunda-feira Trabalho de bebe Só pra me distrair Na quarta-feira Eu saio de sonata Na quinta-feira Na sexta-feira Na sexta-feira Na sexta-feira No rolê de camaro Mas quando eu penso em mulher Eu saio na dobrou Na dobrou do amor Mulher sentada Assim, rua fazendo amor Sem arremessamento Já não tem confusão Na minha dobrou Eu boto a impressão Equipos de sonata Do R.N. Francisco Silva E a galera de São Miguel São criador Parigão Sabe a policidade Paredes E a galera de São Miguel Foi na minha garagem Tem cinco carros Pra sair por aí Ei, na segunda-feira Trabalho de bebe Só pra me distrair Na quarta-feira Eu saio de sonata Na quinta-feira Na sexta-feira No rolê de camaro Mas quando eu penso em mulher Eu saio na dobrou Na dor do amor Mulher sentada Assim, rua fazendo amor Tem arremessamento Já não tem confusão Na minha dobrou Sabe a mulher Eu saio na dobrou Na dor do amor Mulher sentada Assim, rua fazendo amor Tem arremessamento Já não tem confusão Na minha dobrou Eu boto a impressão Paredão deste clube É dois futuros Alã Sem um CD Se lá pra Jovem e Son Que vai afirma Moração de garçom Paredindo Vim da torção Chegando É posse Vim Mas Aquele Mestre Transforme Assim possa Morrer Seu aviso Amor Não tem confusão Não tem confusão Tá vendo que eu não vou na onda do meu pai? Lasca lá, Ilson! Mas ele não entende No tempo dele não tinha paredeão Casar de palha só que tinha um barulho E aquele gati era coisa linda Nesse tema, ele não se entende São 20 anos, o abraço que ela cantou Na porta agora é meu filando e cantou E a minha vida tem que ser diferente Vai, vai, tudo balançado, ouvir Já deu guiando e com o fardo E era, já chute o meu fardo lançado Fute, vá, dança, eu vou forçar Não, bora, bora, desce, sou forte Olha, toquei a palidade de direita Agora tô tão velado Toda noite, peguei no mar Pego meu palito, eu me vi focado Como estou desenrolado Toda noite eu pego o ódio e espero Pra que a palidade de direita Agora tô tão velado Toda noite, peguei no mar Pego meu palito, eu me vi focado Com o chão desenrolado Toda noite eu pego o ódio e espero Já tô tão velhinha séria Meu palito, ficou uma feira Desce o tempo, depois que me deu o carro Fazer a fumaça e carra A minha vida é da rua Mas ele não entende No tempo dele, no tempo dele não havia paredão Paulinho, eu me vi focado Olha, toquei a palidade de direita Agora tô tão velado Toda noite, nadando no mar Pego meu palito, eu me vi focado Como estou desenrolado Toda noite eu pego o ódio e espero Desce o tempo, depois que eu pego o ódio e espero Agora tô tão velado Toda noite, nadando no mar Pego meu palito, eu me vi focado Com o chão desenrolado Toda noite eu pego o ódio e espero Você se vê assim a séria Meu palito, ficou uma feira Desce o tempo, depois que me deu o carro Fazer a fumaça e carra A minha vida é da rua Você se vê assim a séria Meu palito, ficou uma feira Desce o tempo, depois que me deu o carro Fazer a fumaça e carra A minha vida é da rua Mas ele não entende No tempo dele, no dia, no dia, na hora E a sate praia só que tinha era varão E tudo que tinha era coisa Desce o tempo, ele não compreende Meus 20 anos, o meu carro cantou Na volta, a cara é meu estilante, cantou E a minha vida tem que ser E a minha vida No balançar No balançar, no balançar, no bife Qual o seu machismo? Mas se é o caso, em construção, belote rusa Indisponível É o meu perfil do WhatsApp Indisponível E pega-me, beija-me, põe no braço Indisponível É o meu perfil do WhatsApp Indisponível E pega-me, beija-me, põe no braço Eu, meu parceiro Arrado, balançar, no cacinho Adicionador, eu, meu parceiro Eu, meu parceiro, eu, meu parceiro Eu, meu parceiro Adicionador, eu, meu parceiro Eu disse, agora ficou bom Agora melhorou E a minha namorada Comigo terminou Agora ficou bom E agora melhorou E a minha namorada Comigo terminou Isso eu achei doivo Pois vou me libertar Agora que eu tô livre Ninguém vai me segurar Indisponível É o meu perfil do WhatsApp Indisponível E pega-me, beija-me, põe no braço Indisponível É o meu perfil do WhatsApp Indisponível E pega-me, beija-me, põe no braço Don't need place at this Joga-me, arrado Para só se procurar E nem torna-me Mas já não pareceu Nem parque assim Agora que eu vou Pegada Foi melhorou E a minha namorada Comigo terminou E agora ficou bom E agora melhorou E a minha namorada Comigo terminou Mas eu achei doivo Pois vou me libertar Agora que eu tô livre Ninguém vai me segurar Indisponível É o meu perfil do WhatsApp Indisponível O meu perfil do WhatsApp Indisponível O meu perfil do WhatsApp Indisponível Pega-me, beija-me, põe no braço Bota-me, põe no braço Bota-me, põe no braço Não, põe no braço Bota-me, põe no braço Bota-me, põe no braço Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem vigiado, cem por cento rastreado Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem vigiado, cem por cento rastreado Bora beber, vou não, não posso não Minha mulher, o sobrenome é que eu fuso Bora beber, vou não, não posso não E ela não deixa eu sair nem do porto Bora beber, vou não, não posso não Minha mulher, o sobrenome é que eu fuso Bora beber, vou não, não posso não E ela não deixa eu sair nem do porto Perfeita do parelhão, é que me fala de lei Bora, piso amor, gaspona, vacio Eu nem ferra, gente Cê até posso ter bebida Churrasca na casa velha Ô meu amigo, o conselho que eu sinto Nunca se não deu, quase não deu Hoje eu ia pra balada, agora é só confusão Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem vigiado, cem por cento rastreado Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem vigiado, cem por cento rastreado Bora beber, vou não, não posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora beber, vou não, não posso não Ela não deixa eu sair nem do porto Bora beber, vou não, não posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora beber, vou não, não posso não Ela não deixa eu sair nem do porto Ele não gosta de mulher Ele não gosta de mulher Ele não gosta de mulher Tô achando o que ele diz, mulher Esse é meu papassado ao vivo Só no CD É CDJ pra nossos pões Aí é cachorro Tando é o CD, espalha pra o Esse bichinho, você quer ser bichinho Eu nunca vi ele com mulher Na cadeia, você faz bicicletinha E só quer conversar com o bondado Ele só vive no bruxo Eu nunca vi o cara namorar Na tua floresta leva uma serreleta Pode ver um pau que quer serra A sombra, o cegadeu é a chileira Só sai com o prato amigo pra balada Percebe se chega a mulher na mesa Ele fica com a cara empurrada Ele não gosta de mulher Ele não gosta de mulher Ele não gosta de mulher Tô achando o que ele diz, mulher Ele não gosta de mulher Ele não gosta de mulher Ele não gosta de mulher Tô achando o que ele diz, mulher Que amor Que amor Que amor Dona Presidente 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 Dona Presidente